Olá, o futebol! O Ferroviário está de volta à Série C em um dos jogos mais malucos que eu tive a sorte de estar presente. Antes de qualquer coisa, eu queria logo pedir para que você deixasse o like no canal, no vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito, que a gente está o tempo todo falando sobre futebol. O Ferroviário e o Maranhão protagonizaram a busca pela última vaga na Série C do ano que vem. E o requinte foi de crueldade para os torcedores do Maranhão e talvez de redenção para o torcedor do Ferroviário. Não tem muito como tentar explicar apenas olhando parte tática, técnica, o que aconteceu no PV nesse domingo. Você vê uma classificação de um time que fez uma campanha perfeita no campeonato, podendo ir para o espaço por conta de um erro de um jogador que foi importante durante toda a campanha e ver a chama de esperança renascer quando tudo já estava praticamente acabado numa cobrança de escanteio, o gol de empate ali do Ciel dividido com o zagueiro do Maranhão. E para completar o roteiro do Improvável, ver o zagueiro do Maranhão, o Leone, um dos jogadores mais experientes em campo, protagonizar uma cena bizarra de tentar aquela famosa paradona que o Neymar fazia em 2010, o que é proibido e aí o lance anulado, pênalti perdido pelo time maranhense e depois brilhando a estrela do Douglas pegando pênaltis, deixando o Ferroviário de volta à terceira divisão nacional. É um roteiro quase que brilhante de uma das melhores temporadas do futebol brasileiro. Quando as pessoas forem anunciar que teve uma grande temporada em 2023, precisa abrir os olhos que existe mundo além da Série A e da Série B, porque o ano do Ferroviário é fantástico. O Ferroviário foi bem na Copa do Nordeste, aliás, começou o ano ganhando duas decisões por pênaltis, fez uma campanha brilhante na Copa do Nordeste, fez um bom campeonato estadual, onde chega a semifinal, faz um jogo duríssimo no jogo de ida contra o Fortaleza, depois perde a segunda partida por 4x0, conseguiu recuperar, se perdeu os jogadores, um planejamento muito bem feito, o mesmo treinador desde o início do ano, o Ferroviário vai lá, faz uma campanha brilhante na Série D, líder da competição em geral desde o início, invicto, não perdeu nenhum jogo e agora é coroado com acesso. E com o lado vinha caminhando a Taça Fares Lopes, o título não veio, ficou com o Iguatú, ficou em boas mãos, mas o Ferroviário, primeiro tem que lembrar que praticamente jogou com o segundo além, com o segundo time. Segundo, é que com o Ceará campeão da Copa do Nordeste, a outra vaga do estadual já tinha passado para o Iguatú, então o Ferroviário também vai disputar a Copa do Brasil do ano que vem. É raro um clube conseguir cumprir todos os seus objetivos da temporada, e o Ferroviário conseguiu. Agora conseguiu também mostrar que o plano de saúde dos torcedores está em dia, porque o que aconteceu hoje no PV beira o inacreditável. É daqueles roteiros que você escreve, vai ser difícil alguém acreditar. O fato é que o Ferroviário subiu e agora tem os anos anteriores de Série C para ver o que foi feito de errado daquelas vezes, para conseguir fazer uma campanha consistente na terceira divisão nacional e sonhar, quem sabe, no futuro próximo, brigar para estar entre os 40 principais clubes do Brasil, conseguir uma vaga na Série B, que seria espetacular. O fato é que hoje é daqueles dias em que quem acompanha futebol vai lembrar por muito tempo. E quem estava lá no PV, eu tive essa felicidade, nunca vai esquecer. Mandar de novo um abraço a todo mundo que está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva. Vamos falar muito sobre futebol por aqui. Valeu!